Música 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 E o que é o seu? Música 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 E o trabalho Certo Tem alguém no banheiro da vista aí Não, o tecido é a rica do lado de cabeça, tem que ser o ex, ó. Tá aqui a curva que é que é esse. Que é que minha unha só tem os riscos. E minha papisinha é minha mão, não. Não, o tecido é a rica do lado de cabeça, tem que ser o ex, ó. E minha papisinha é meu, que é que minha mãe é minha mão. E minha papisinha é meu. É isso mesmo, quando a pude tá. E minha mãe é minha, não. E minha mãe é meu, que é meu, que é minha, não. O que é o que quer que Tente a canta do Senhor Tente a canta do Senhor Tem corinthiana maior Tem corinthiana maior Tem distração Pra comer 70 A bola vai E a bolsa é meu E a bolsa é meu A bolsa é meu E a bolsa é meu E a bumbum soca E a bumbum soca meu pai é f*** eu sou f*** eu sou f*** meu pai é f*** eu sou f*** eu sou f*** eu não sei eu sou f*** eu sou f*** não, tem um negócio que você não viu ainda é? é para dar sorpresa a luz que anda Deixa eu chegar em suas E começar a atravessar a missão Essa é a mesma coisa A luta é tão linda Deixa eu chegar em suas E começar a atravessar a missão Aperta a missão Ela é legal Aperta a missão Ela é legal Eu quero tudo que você tem aí Vai, vai Aro, pedra 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 Aro o é é O gato é dançado todo mundo O bicho é dançado, o gato é dançado A água que curru, que curru O gato é dançado, o gato é dançado O gato é dançado, o gato é dançado O gato é dançado, o gato é dançado